Acredito que todos aqui conhecem a heroína Supergirl, e alguns menos devem conhecer a Poderosa. Mesmo elas sendo apenas versões alternativas da mesma personagem, elas têm algumas diferenças. Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve, iluminati na área. Há alguns dias atrás, eu fiz um vídeo comentando sobre as versões alternativas do Superman. Porém, quando eu escrevi o vídeo, pensei, por que não fazer algo relacionado a Supergirl? Então, eu decidi fazer um vídeo para esclarecer as diferenças dessas duas versões da mesma personagem. E aproveita e deixa o like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai apoiar muito o canal a crescer. Além do seu like mostrar que você gosta do meu conteúdo, e o YouTube poder te recomendar mais. Recado dado, bora pro vídeo! Bom, vamos começar pela história das duas personagens. Elas em si são bastante semelhantes, para não dizer as mesmas. Poderosa também era uma kriptoniana que conseguiu escapar da destruição de Krypton, assim como Supergirl. Porém, Poderosa passou por outras coisas, ao contrário da nave de Kal-El, que foi projetada para viagens rápidas. A nave de Poderosa foi projetada para mantê-la em um tipo de coma durante a sua viagem. Além disso, a inteligência artificial da nave executou um programa de realidade virtual, permitindo que ela interagisse com cópias realistas dos seus pais e companheiros kriptonianos no momento que ela pousou na Terra. Kara era uma mulher adulta em seus vinte e poucos anos. Já Supergirl nasceu na cidade de Argo City, em Krypton, Zor-El. Junto de outras pessoas, conseguiu salvar a cidade de ser destruída na destruição de Krypton. Porém, a maioria dos habitantes começaram a adoecer por causa da radioatividade, que iria ser conhecida no futuro como Kryptonita. Seu pai então, mandou o Supergirl para a Terra, em uma nave especial que fazia ela não envelhecer. Ela então chegou na Terra, bem no início da carreira de herói do seu primo, como Superman. Temos algumas diferenças mais notáveis entre a Supergirl e a Poderosa, relacionado às suas aparências. A primeira é que a roupa da Poderosa geralmente mostra bem mais o seu corpo, como o seu grande decote. Enquanto a Supergirl é um pouco mais contida e mostra bem menos do seu corpo. Atualmente mostrando mais a parte das pernas, e às vezes nem isso. Outro fato é o cabelo. Poderosa geralmente usa um cabelo mais curto, o que para mim faz mais sentido, né? Usa um cabelo grande e iria atrapalhar na batalha. Já a Supergirl prefere usar um cabelo um pouco mais longo. Outro fato é que biologicamente falando, Poderosa é mais velha que a Supergirl, já que ela envelheceu lentamente toda a sua viagem para a Terra. Ela aparenta estar perto dos seus 25 anos para 30, enquanto Supergirl aparenta estar mais próxima dos seus 17 a 20 anos. Pela essa diferença, é fácil notar que a Poderosa possui uma altura maior e um corpo bem mais desenvolvido que a Supergirl, além de ser mais musculosa que a sua contraparte. Em relação à personalidade, Poderosa tem uma atitude bem mais sensata. Ela arrasa e é um pouco mais violenta. Enquanto a Supergirl é mais teimosa, a Poderosa tem mais atitude e tende a lutar mais. Sem contar que a Supergirl foi treinada pelo Superman, enquanto a Poderosa foi treinada por vários metalmanos, além do Batman e da Mulher Maravilha. Já indo para o intelecto, tanto Supergirl quanto Poderosa foram para a escola em Krypton. A ciência e a tecnologia de Krypton são muito maiores do que a da Terra, o que significa que a educação de ambas foi superior a qualquer coisa que elas poderiam ter obtido na Terra. Ambas as mulheres têm um intelecto nível gênio, mas Poderosa mostrou que ela é melhor em aplicar seus conhecimentos do que a Supergirl. Poderosa é uma programadora de computador brilhante e dirige sua própria empresa. Ela então tem uma vantagem definitiva nessa categoria. Em relação aos poderes, ambas são Kryptonianas que são melhoradas fisicamente pelo Sol Amarelo da Terra, possuindo os mesmos poderes. Porém, Supergirl acabou desenvolvendo alguns poderes a mais que a Poderosa, como por exemplo, a Projeção de Energia, que permite ela liberar a energia solar absorvida do seu corpo não apenas pelos olhos, como também criar um campo de força simples ao redor do seu corpo. Outro poder desenvolvido por ela é uma leve manipulação de som, aonde ela consegue até mesmo parar máquinas ao gritar em uma certa frequência. Bom, aqui é um tópico peculiar. É dito e teorizado pelo Batman, que Supergirl é mais forte que o próprio Superman. Porém, isso não passa de uma teoria envolvendo as próprias HQs, já que o próprio Superman afirma que ela não é tão poderosa quanto ele, que ele apenas se segura muito em suas lutas e até mesmo não machucar muito ela em seus confrontos. Já Supergirl também se segura menos, por isso dá a impressão dela parecer mais forte. Bom, Supergirl acabou recebendo pequenas radiações solares da sua nave, enquanto estava vindo para a Terra, o que a fez desenvolver os seus poderes, enquanto o mesmo aconteceu com a Poderosa, diferente do Superman que só viveu na Terra e ganhou seus poderes. Bom, Supergirl tem mais poderes que a Poderosa, Entretanto, é afirmado que Poderosa é superior a Supergirl na questão de força física, por ter mais anos de energia solar acumulada, além de saber usar melhor os poderes, por ter mais anos de experiência e treinamento. Também vamos falar de velocidade. Supergirl e Poderosa são muito rápidas. Elas mostraram ser capazes de voar ao redor da Terra em segundos, e cair rapidamente pelo planeta. Seus reflexos também são extremamente rápidos, permitindo que elas possam evitar ataques e lutar contra inimigos mais rápidos que a maioria pode reagir. No entanto, a Supergirl foi mostrada voando por vários planetas a anos luz de distância com o seu poder, enquanto Poderosa não. Como os leitores viram a Supergirl realizar feitos de velocidades maiores, ela acaba ganhando esse ponto, sendo a mais rápida das duas. Já em durabilidade, Supergirl e Poderosa são ambas kriptonianas, então, elas têm uma durabilidade tremenda. As duas são conhecidas por absorver quantidades gigantescas de dano e continuar lutando. No entanto, Poderosa tem vantagem na durabilidade sobre a Supergirl. Tudo se resume ao fato de que Poderosa absorveu mais luz solar amarela do que a Supergirl. Isso significa que ela pode sofrer muito mais dano, pois seus poderes são maiores, e ela acaba conseguindo aguentar bem mais pancada. Bom, acredito ter ficado claro, Supergirl pode ter uns poderzinhos a mais, porém, os anos de experiência, mais força e durabilidade de Poderosa são pontos bastante destacáveis. Assim sendo, quem acabaria vencendo em uma luta séria seria a Poderosa. Ambas são personagens bastante poderosas. Sim, foi uma tentativa de trocadilho, mas cada uma, mesmo sendo a mesma pessoa, possuem diferenças notáveis em seu físico, personalidade e poderes, o que fazem elas serem especiais dos seus modos, e se diferenciarem delas mesmas, e do próprio Superman. Salve, salve, iluminati na área. Bom, você viu o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostarem, deixem o like aí embaixo para fortalecer o canal. Agora, o canal tem uma aba de membros, para aqueles que também querem apoiar o canal. E caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês, tem um botão Valeu Demais, qualquer condição sempre ajuda. Recado dado, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima. E até a próxima.